Aqui estamos com o Charles, que vai aqui fazer um pequeno resumo dessa vitória e classificação do Parque das Bandeiras. Com muita humildade pé no chão, começamos esse jogo, acabamos tomando um gol logo na saída de bola, mas graças a Deus e a equipe, minha equipe, a gente conseguiu sair com a vitória, conseguimos virar um placar contra um adversário muito difícil, que é a Igreja do Oceã, e só agradecer a Deus, agora é curtir essa classificação aí com a família, com os amigos, com os jogadores, e vamos para um grande confronto aí nesse mata-mata. E quem vocês esperam que pode pegar? De todos que estão aí, entre os principais, já tem time classificado. Quem vocês gostariam de enfrentar nessa, nas quartas de final? Cara, fica até meio difícil eu falar quem, porque o campeonato está muito difícil. A gente viu que do ano passado para cá, evoluiu todos os times, todos os times se reforçaram, e seja o que Deus quiser. Eu creio que quem vir por aí, a gente vai enfrentar de cabeça erguida, e sempre com o pé no chão, com humildade sempre. Maravilha, obrigado Charles! 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 Maravilha, obrigado Charles!